Seguindo agora nos movimentos aqui para as pernas, usando aquela almofadinha, você perdeu o exercício anterior, então eu vou te lembrar. Nós estamos usando aqui uma almofada, qualquer almofada ou um travesseiro, e estamos colocando aqui atrás do joelho na cadeira, para que a borda da cadeira não machuque atrás do seu joelho, para deixar isso aqui mais acolchoado. Certo? E hoje nós vamos apertar esta almofadinha, nós vamos fazer um movimento forçando o joelho para dobrar lá para trás. Então, eu vou apertar, eu vou puxar o calcanhar lá para baixo da cadeira, puxar o pé lá para baixo da cadeira, tá certo? Então, nós vamos fazer força para os músculos aqui da parte de trás do joelho.